Aí pessoal, muita gente fica aí procurando saber qual flor plantar para as abelhas. No caso pessoal da mandaçaia, é bom demais plantar aqui a goiaba. Goiabeira pessoal, muito bom. Elas adoram. Goiaba, jabuticaba, mas vamos falar aqui hoje específico da goiaba. Goiaba, quais são as vantagens? A facilidade que é você plantar a goiaba. Você ainda vai ter o fruto. E uma das vantagens também de você plantar a goiaba pessoal, é que é muito fácil de você induzir a goiabeira, produzir flor e produzir várias vezes no ano pessoal. Então você vai ter aí, você pode até, se quiser, direcionar a época que você quer a florada da goiaba. Basta uma poda bem feita. Tem um vídeo meu aí, como podar goiabeira, como podar goiaba. Depois eu posso deixar até o link aqui na descrição, que fala como você poda a goiaba. Então você aí vai ter florada o ano todo, praticamente. Se você tem vários pés de goiaba, você pode fazer as podas em épocas diferentes e você vai ter florada o ano todo, porque na verdade ela demora. A partir da poda ela demora um pouco até sair o botão e dar a flor. Mas aí você tem vários pés de goiaba, você pode fazer essa poda programada para você sempre ter florada de goiaba aí para as abelhas, principalmente para as abelhas mandaçaias, que elas gostam muito aí pessoal. Mandaçaiazinha adora a flor da goiabeira. E sem contar que você vai ter aí uma alta produção de goiaba, porque você vai ter os polinizantes aí, que são as abelhas. Aqui ó, você pode ver que meu pé de goiaba tem bastante botões ainda, vai abrir bastante aí ainda. Nós ainda vamos ter aí muita visita aí das mandaçaias e depois eu vou fazer outro vídeo. Ó um aqui no brotinho aqui da goiaba, talvez esteja coletando resina. Não, olha só, é resina mesmo que ela está coletando, dando uma arrumada na carga de póler ali para poder levar para a sua residência, levar para comer, né pessoal? Olha aí que show. Então como eu ia dizendo, a goiabeira, você pode fazer ela produzir várias vezes no ano e produzir na época que você quiser, de acordo com a poda que você faz. É claro que você fazendo isso, fazendo várias podas ao ano, para ela produzir sempre, você vai ter que irrigar na época da seca e vai ter que fazer uma adubação boa, né? Porque você vai estar exigindo aí, do pé de goiaba, é um esforço aí. Então pessoal, planta aí a goiabeira, que as mandaçaias adoram. Se você cria mandaçaia, pode plantar, que vai ser sucesso, viu pessoal? Valeu, até mais!